6h34, de volta com o seu ITN, direto de Campina, pra toda a Paraíba. É uma honra contar com a sua companhia aí do outro lado da telinha. Brigadão por escolher o nosso jornal todas as noites. E bora falar sobre política? Ari Mateia já chegou por aqui. Boa noite, Ari. Boa noite pra você, Filipe. Boa noite, telespectador. Ari, eu sei que você é um bom conhecedor aí das histórias da política paraibana. Vi que você tá ligado no nosso Desafio ITN sem revelar a resposta. Você disse que tem uma dica aí pra ajudar o pessoal. Pois é, uma pessoa foi fundamental pra trazer a água encanada de forma permanente pra Campina. Olha aí, pessoal. Mais uma dica pra vocês. Mas vamos retornar aqui pra política com o Ari. O Ari, o líder do governo na Assembleia Legislativa, tá abrindo os braços à espera da adesão do deputado Romero Rodrigues? Pois é, sintomático, Filipe. O líder do governo falou duas vezes sobre esse assunto já esta semana, né? E olha que a base política dele é do sertão. Chico Mendes, do PSB, como eu disse, falou duas oportunidades esta semana sobre a situação de Campina Grande. Na mais recente, ele disse que esse processo de definição da Associação Campinense, uma das mais importantes em termos de Paraíba, está sendo conduzido no seu partido PSB pelo secretário de Saúde, Johnny Bezerra, mas que o governador João Azevedo, principal liderança socialista no Estado, acompanha detidamente tudo que está sendo discutido e articulado em termos de eleição para prefeito de Campina. Vamos conferir. Essa discussão é pertinente, nós vamos trabalhar com afinco para que possamos unir todas as opções também em Campina Grande. Agora, o secretário chegou a mencionar até que até Romero Rodrigues, se quiser, pode chegar junto, só acredito no nome dele também, apoiando, compondo esse grupo. Olha, eu não só acredito, como eu acho o Romero Rodrigues, é um quadro excepcional e o povo sabe do que eu falo, do carinho que o Campina Grande tem com o Romero, então ele será muito bem-vindo, sempre será nesse debate e cabe sim ele nessa discussão. Cabendo ele na discussão, como seria a chapa? Ele seria cabeça e seria vice? Aí é outra história. A discussão é feita exatamente para saber disso tudo, de como é essa formação e quais os partidos participam e como isso ficaria. O governador anunciou que agora em junho vai ter esse anúncio. O senhor tem participado, tem conversado com o governador? Olha, o governador tem construído pessoalmente essa discussão de Campina, ele participa disso. E o doutor Jone Bezerra é quem coordena esse processo de articulação. Pode ter certeza que está em boas mãos, o governador está informado de tudo, não passa nenhuma articulação, sobretudo em Campina Grande, que não passa pelo governador e Jone Bezerra é quem me representa nessa discussão. É bom lembrar que esta semana, João Azevedo disse em Campina Grande que até o São João, até 24 de junho, anuncia o seu candidato a prefeito, que terá o seu apoio em Campina Grande. Pois é, o tempo está correndo e aí o povo quer saber, né? Ali quem serão os concorrentes. Isso aí. Ari, na sessão de hoje na Câmara Municipal de Campina Grande, o racha na base governista também estava na pauta? Cada vez se desenha mais. Hoje o vereador Márcio Melo, ele é o líder do partido Podemos na Câmara Municipal de Campina Grande. Podemos, só para lembrar, é o partido que deverá abrigar a candidatura de Romero Rodrigues à Prefeitura de Campina Grande. E Márcio Melo é primo do deputado e prefeitável Romero Rodrigues ele fez um discurso contundente hoje contra a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, disse que novos auxiliares que permanecem do governo Bruno deverão deixar os seus cargos nas próximas semanas ou próximos dias. Citou o caso concreto do Hermano Oliveira, que é o presidente do IPSEM, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Campina Grande, que é cunhado de Romero Rodrigues. Márcio Melo também cobrou da presidência da Câmara a instalação de duas comissões parlamentares de inquérito. Os pedidos foram protocolados há alguns dias e foram viabilizados através da majoritária bancada de oposição no Legislativo Campinense. Para fechar, briga feia hoje em João Pessoa na reunião do GTE, que é o grupo de trabalho eleitoral do PT. Ah não, eu já ia dizer, não é do PT não, né? Para discutir a sucessão de João Pessoa. Ficou, ao final, coando tudo, ficou mais ou menos definido que o partido tende tendência a ter candidatura própria a prefeita de João Pessoa, mas o assunto foi remetido para a próxima reunião da Executiva Nacional do PT, que vai acontecer no próximo dia 20, também conhecido como segunda-feira próxima. Se fosse uma novela, Ari, seria como uma novela de antigamente, que tinha mais de 200 capítulos, essa aí do PT lá de João Pessoa. Pois é, aí temos duas novelas paralelas, uma em Campina e outra em João Pessoa. Pois é. Obrigado, Ari, pelas informações. Até amanhã.